E aí, senhores, senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, a mais um episódio que dá uma série Minecraft ADR, mano, seguinte, galera Eu tô aqui num vídeo muito legal mesmo, por quê? Por quê, Sr. Pedro? Porque, galera, é o seguinte, velho, hoje, aqui no Minecraft ADR, o que eu quero fazer é o seguinte, mano Eu quero, basicamente, fazer um chão que vai me dar força, assim, um chão de Mobzilla Sim, galera, com aquelas scales do Mobzilla, a gente faz esse bloco aqui, que, basicamente, eles me dão força, strange Então, o que eu quero fazer? Eu coloquei mais algumas duplicator aqui, tá? Em off e tudo mais, cara, demora muito pra crescer, pelo amor de Deus Tá aqui crescendo as duplicator, beleza? E, mano, o que eu resolvi fazer, pessoal? O que eu resolvi fazer é o seguinte Bom, nesse episódio aqui, eu vou cobrir o chão da minha casa com aquele bloco ali Aí você me fala por quê? Galera, uma que é uma coisa bem interessante, a gente ter força dentro da nossa casa, tipo, infinita Vamos dizer assim, que a gente sempre vai pisar ali, então sempre vai ter força E também, caso alguém queira vir com gracinha na minha casa pra me atacar Eu vou ter que fazer também outra espada, né? Uma espada que tira dano da pessoa E aí, basicamente, ela vai morrer mais fácil, né? Porque se alguma pessoa vir invadir minha casa e eu estiver dentro Eu posso matar ela muito mais fácil do que o normal, entendeu? Então, cara, mano, vai ser um episódio bem legal Se vocês curtem, cara, a série ADR Por favor, deixa o like no vídeo porque é muito importante mesmo Tipo, muito, muito, muito importante mesmo, tá bom? E lembrando a vocês que o próximo fim de semana Sabadão vai ter Santos com... Não, 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 Santos não Vai ter, ó, Sabadão vai ter Rio de Janeiro e Domingo Santos, tá? Então, quem for do Rio de Janeiro, sábado, compra o Ingressos Festival ADR Quem for do Santos, domingo, compra o Ingressos Festival ADR, tá? Daquela gaguejadinha, né? Porque, mano, é tanto, tipo, evento assim que eu às vezes até me perco, galera Meu Deus do céu Bom, e é isso Deixa o like nesse vídeo Comenta nesse vídeo o que vocês querem que eu faça aqui no Minecraft ADR Mano, se inscreve no meu canal pra gente chegar a 1.700.000 inscritos Vamos que vamos bater essas metas Eu confio muito em vocês, tá? Bom O que eu quero fazer é o seguinte, galera Eu quero, então Ahn... Aprontar, né? Porque eu sou eu, né, moleque? Eu sou eu Deixa eu vir aqui Já que eu não vou usar armadura de mobsila Então, eu nem me preocupo muito com as scales Até porque, tipo, não tem um motivo de eu me preocupar com as scales, tá ligado? Na verdade, pera aí Deixa eu pegar esses blocos E deixar só um aqui Olha isso, galera A formiga ficou com força, entendeu? Então, basicamente, é isso, mano A pessoa vir na minha casa, eu vou pisar E a hora que ela abrir a porta E, cara, é uma só na cara dela, entendeu? Então, tipo, vai doer muito Eu creio isso Bom, beleza Tá, já estamos aqui com 29 blocos De mobsila scale E ali já tá duplicando Tá bom? Aqui já tá duplicando E aqui já coloquei pra duplicar Sai, formiga Bom Vamos que vamos, então, galera Continuar nosso plano Ahn... As minhas árvores estão crescendo bem devagar, cara Isso aqui é muito chato Mas vamos que vamos Vamos começar já A abrir aqui o chão Cara, vai ser muito legal Um chão que vai me dar força Tipo, mano What the fuck, velho Esse chão aqui é épico, cara É muito épico mesmo Juro por tudo Deixa eu pegar a pressão de plate Boa Vamos que vamos Cara Eu acho que vai ser bem OP a minha casa Tipo Uma das casas mais OP Ahn... Bem OPzinha mesmo Tipo, muito OPzinha mesmo Tipo, não tô brincando não Bom, mas vamos que vamos Calma Deixa eu vir aqui Perfeito Ih, foi o que eu falei Strange infinita Tá bom? Ó Tô com 9 E eu vou ficar com Strange, ó Vamos ver, vamos ver Vamos ver se vai funcionar Calma Ih, pera Pisa de novo Calma Dá uma andadinha Viu? Strange infinita dentro da minha casa Então é basicamente isso, pessoal Basicamente a gente vai ter Strange infinita mesmo Então, cara É agora É a hora do Do Sr. Pedro ficar forte realmente Porque, cara Literalmente eu vou ficar forte Olha isso O chão é bonito Não é o chão zoado Pelo menos E eu vou ficar com Strange infinita Dentro da minha casa Então, pum Já vem um cara que já toma na cara Tá ligado? Mano Vai ficar muito OP essa ideia Juro Muito OP mesmo Tipo, de verdade Sai Esquilo chato Bom Só preciso pegar aqui mais blocos Então, mano Seguinte, galera Vai demorar pra spawnar os blocos de Mobzilla Então a gente podia ir dando um rolezinho Por algum lugar, né, mano? Né? A gente podia dar um rolezinho Já sei onde eu vou pegar mais bloco Eu vou ter que roubar Mas é um roubo Não roubo Tá? Porque quem deu pra ele sou eu Hum Quem deu pra ele sou eu Então Deixa eu pegar um pouquinho aqui Só pra eu terminar o chão da minha casa rápido Eles tem muita plantação disso aqui Porque, tipo Eu ajudei Eu, tipo, spawnei, né? Uma Mobzilla na casa do Adriano Aqui do Mão Vocês viram no vídeo lá Meu que eu postei terça E... Basicamente as scales Eu dei pra eles Pra plantar aqui e tal E tudo mais Então meio que não é um roubo Meio que eu tô cultivando O que eu dei pra eles Bom Deixa eu vir aqui Que Caraca, mano Que chão fera, véi Juro O chão da minha casa é o mais fera de todos Olha isso Muito, muito, muito fera Bom Calma aí Acho que dava Pera aí Deixa eu ver se eu pressione o plate Acho que dava por ali, mano Calma aí Deixa eu ver Não, não dá tempo por aqui Tá, beleza Tamo com a gente finita Vamos lá voltar na casa da Crash Studios Que eu quero meio que Devolver pra eles Três blocos, né Tipo, pra não ficar tão feio Bom, vamos que vamos Galera, olha que legal Uou Uou Cara idiota, né, mano Tipo What the fuck Bom, beleza Pelo menos tá aqui Tá replantando É nóis Muito obrigado, Crash Studios Tamo junto Mas eu também dei isso pra vocês, né Bom Basicamente é isso O chão De força Tá O chão que nos dá força, cara Strength finita na nossa casa Sempre vai ter essa partícula de força agora Cara, zumbi Não dá nem graça, mano Sério, juro Não dá nem graça Já não dava antes Agora, tipo Não vai dar mesmo Tipo Definitivamente Bom Agora o negócio é a gente esperar A porcaria das minhas árvores duplicator Meio que Nascer, né Porque, cara Juro, tá complicado, galera Sério mesmo Ó Deixa eu matar esse Ciavai por aqui Não, Cia Monsters Matei Tá, boa Então, tipo Tá muito complicado, mano Tá muito complicado mesmo Da gente meio que Ter essas árvores Porque demora muito pra crescer Opa Só foi eu falar Ah, não Isso aqui já tava, né Aquela ali que falta Deixa eu ver Pera aí Isso aqui, ó Falta um bloco, velho Um bloco Já era Uma folhinha Cresce, por favor Não Falta duas folhas, eu acho Duas folhas É, uma aqui E uma aqui Por favor Cresce, amiguinha Nunca pedi nada Pra essas árvores duplicator, cara Juro por tudo Juro, juro Que ódio, mano Aqui falta aqui Aqui, aqui Três, tá ligado Meu Deus do céu, velho Falta muita coisa aqui Pra crescer Mas, basicamente É isso, galera A gente conseguiu fazer aí Um chão Com bloco de força Bloco de strength Tá ligado Cara, muito legal Muito fera mesmo Tipo, cara Meu Jesus amado Eu tô muito feliz Porque, tipo assim É umas coisas meio loucas Que eu tô fazendo Mas, querendo ou não Pode dar certo Tá ligado Pode dar certo Entendeu Pode dar certo De alguém Querer vir aqui E eu, basicamente Ferrar a pessoa Porque Querendo ou não Eu vou ferrar a pessoa Com isso aqui Tipo, muito Tá ligado Tipo, muito mesmo Então, é nóis Bom Só deixa eu vir aqui Colocar isso aqui Pra ficar em ordem E perfeito, galera Tamo com o strength Finito na nossa casa Acabou o strength Só começou a dar uma andadinha E é isso Basicamente Strength finita Na nossa casa Strength finita Na nossa vida E aqui já tá duplicando Já nossos bloquinhos Deixa eu ver Com aquela árvore Como que tá a situação E aí, zumbi Toma Nossa, essa espada É muito boa, mano Juro A Big Bertha também É muito boa também Bom, aqui falta um bloco, cara Um bloquinho, galera Um bloquinho E... Já era Perfeito pra nós E lembrando, galera Que essa casa aqui Não é uma casa fixa, tá Então, tipo Mais pra frente Eu pretendo me mudar Tá ligado Eu pretendo me mudar Pra outra casa Por quê? Porque basicamente Essa casa aqui Não é uma casa muito bonita Não é igual a outra Da Vila dos Youtubers É uma casa normal Essa aqui Essa aqui é uma casinha Tipo, quadrada Do Minecraft E torta Tá ligado A torta Bem torta Então, basicamente É isso Eu tenho que mudar de casa Deixa uns comentários Em algum lugar Pra mim morar Que eu não sei Porque Todo mundo tá perdido Nessa série Todo mundo tá com medo De guerra Não sei Coisa tipo assim Mas Eu tô suave Falta um bloco, mano Um bloco, vai Um bloquinho, mano Que ódio, mano Que árvore maldita Provavelmente no próximo episódio Já vai tá meio que Vai tá meio que arrumado já, né Não sei Não sei Não sei Não sei Tomara Mas, galera Seguinte, mano Eu vou terminar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostaram Deixa o like Porque é muito importante mesmo Se você for novo no meu canal Se inscreve Posso 3 vídeos por dia 1h30, 7h da noite 9h da noite Na descrição também As redes sociais Twitter, Facebook Segue lá E o WhatsApp Um beijo do canal Tem o aplicativo do canal Pra Android E também, mano Seguinte Festival DR Sabadão Rio de Janeiro Domingo Santo São compras e ingressos Muito importante mesmo Beleza? E é nóis Falou Até o próximo vídeo Deixa o like Comenta E comenta ideias aí Que é muito importante mesmo Pra eu saber O que vocês querem Que eu faço Aqui no Minecraft DR Boa Nasceu toda A árvore duplicator Perfeito Só falta que ela nascer E gera Vão ter 1, 2, 3, 4, 5 Árvores duplicator É nóis Falou Até o próximo vídeo E bloco de força É nóis Fui Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom Se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor Deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado Todo mundo que assistiu Me assiste o seu like Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau